Música TV Campos na cobertura do vestibular 2013 da UFSM. Eu estou aqui com o Márcio e o Cleomar, eles estão prestando o vestibular esse ano e a gente vai conversar um pouquinho com eles. Bom Márcio, de onde tu és? Sou de Pelotas e vou tentar uma vaga no curso de medicina veterinária. E assim, quais são as suas expectativas para esses três dias de prova, especialmente para hoje? Bom, eu espero que seja uma prova mais tranquila em relação à prova do ano passado, que foi uma prova que desanimou bastante gente. Então eu espero uma prova melhor. Pelo fato de eu já estar cursando faculdade lá em Pelotas, eu não tive muito tempo para estudar, para me preparar para o vestibular. Mas eu espero que eu vá bem e que eu consiga garantir minha vaga. E por que a escolha pela UFSM? A escolha pela UFSM porque eu já cursava aqui e fica mais próximo de familiares. E eu já tenho uma relação entre amigos aqui também, em Santa Maria. E o curso também acredito que seja mais conceituado. Bom Cleomar, e de onde tu és e para que curso tu está prestando o vestibular? Sou de Tupan Seretan e pretendo cursar medicina. E assim, como é que foi a tua preparação para o vestibular desse ano? É mesmo porque eu tenho, que eu venho seguindo os últimos quatro anos, sabe? Eu estudo, estudo, mas agora nesse último mês eu primei pela tranquilidade, não me estressar tanto. E qual é a tua expectativa para a prova? Tu imagina uma prova mais fácil, tu já faz há quatro anos, mais difícil. O que é que tu espera? Eu espero que seja mais tranquila, né? E como esteja no ex-digital, né? Porque no passado não cobraram o que estava no ex-digital. Eu espero que seja mais tranquilo. A expectativa sempre tem que ser a melhor, né? Tem que pensar positivo. Bom, se tu está aqui tem que estar achando que está preparado. Não adianta vir e achar que não vai conseguir nada. Estudou o ano inteiro, daí vai ser desperdiçado. O esquema é botar o foco e focar o máximo em si mesmo. Ter fé no que estudou, confiar nos professores. Acreditar no potencial de cada um. E qual o curso que tu está prestando vestibular e de onde tu é? Eu estou prestando vestibular para medicina. Eu sou de uma cidade chamada Chiapeta, aqui no Rio do Sul. Como é que foi toda a tua preparação? Tu fizesse cursinho, estudou muito em casa, como é que foi? É, eu estudei no Riachuelo praticamente quase todo o tempo que eu estou aqui. Estudei um pouco no Fóton, mas mais no Riachuelo. Bom, assim, o principal, eu mais estudava em casa, focalizava mais em casa. Sempre revisando bastante a matéria, precisando focar no que mais cai em cada prova. Principalmente aqui na UFSM. Pegar e fazer um paradigma do que mais eu acho que vai cair e focar bem nisso. Eu estou cursando para Medicina Veterinária e eu sou de Mata. E assim, o que tu está esperando desses três dias de prova? Que ela seja acessível. Que eu consiga manter a calma, o principal, eu acho. Como é que tu te preparou para o vestibular? Eu fiz cursinho e estudei muito. Essa é a primeira vez que tu está precisando do vestibular? Para a Veterinária é a primeira vez. Ano passado eu fiz para o Direito. Não consegui. Então tá. Mariana Fontana, na cobertura do Vestibular 2013 para a TV Campus. Mariana Fontana, na cobertura do Vestibular, 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 na cobertura do Vestibular. Tchau, tchau.